Um dos mistérios que mais intrigam a humanidade diz respeito à construção das pirâmides do Egito. Como os cientistas explicam o fato de aproximadamente 3 milhões de blocos de pedra terem sido erguidos a uma altura de até 146 metros utilizando técnicas rudimentares. E para piorar, cada bloco pesava entre 2,5 a 80 toneladas. Em 1968, o suíço Erich Vundanikun publicou o livro intitulado Eram os Deuses Astronautas. Em sua obra, o suíço apresenta uma série de explicações sedutoras para o enigma que historiadores e arqueólogos não conseguem resolver. Quem construiu as pirâmides? Qual a finalidade de sua construção? Por que elas estão espalhadas pelos seis continentes da Terra? E por que todas elas estão envolvidas num ar de mistério sobrenatural? Hoje, vamos revelar os mistérios por trás das pirâmides. O meu nome é Antônio Alaí, seja bem-vindo ao canal Audiobook Discovery. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já quero te pedir que se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber todas as postagens. E não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para os seus amigos. O Egito é uma terra encantadora, com seus tesouros escondidos, segredos enterrados e muitas perguntas sem respostas. São nestas areias, as margens do rio mais longo do mundo, que se encontra o maior monumento da história da humanidade ainda presente em nosso meio. Construída durante uma época em que o Egito era uma das civilizações mais ricas e poderosas do mundo, a grande pirâmide suportou intempéries por milênios e permanece erigidas como um sinal para os habitantes deste mundo. Constitui um enigma, o paradoxo de todos os tempos. Mas como as pirâmides foram construídas? E quais ferramentas foram utilizadas para cortar enormes blocos de pedras e transportá-los pelas areias do deserto? Muitos historiadores e arqueólogos ainda tentam dar explicação para estas indagações. A teoria mais aceita hoje defende que elas são túmulos de reis e que os blocos mais leves de arenito foram extraídos de pedreiras próximas, transportados por meios de trenós e elevados com a utilização de rampas e um sistema de gangorra. A maioria dos blocos utilizados na construção da grande pirâmide, a pirâmide de Kélx, é de arenito, extraído de pedreiras próximas e pesam cerca de duas toneladas e meia. Entretanto, os compartimentos conhecidos como câmeras do rei e da rainha foram revestidos com blocos de granito maciço de 80 toneladas, extraídos de pedreiras que ficam a mais de 800 quilômetros de distância. O que os arqueólogos ainda não conseguiram elucidar é como que blocos de granito pesando 80 toneladas foram recortados com precisão milimétrica, transportados por mais de 800 quilômetros, elevados a uma altura de até 160 metros e encaixados de forma a não ser possível transpassar uma folha de papel entre suas fendas. Outra questão que tem gerado muita controvérsia trata-se da finalidade para a qual as pirâmides foram construídas. Existem 123 pirâmides catalogadas em todo o Egito e as mais conhecidas são a Pirâmide de Kéops, conhecida também como a Grande Pirâmide, a Pirâmide de Kéfer e a Pirâmide de Miquerinos, todas elas situadas na Península de Gizé. Em sua grande maioria, as pirâmides são construídas por um monte de tijolos amontoados, uns sobre os outros, e são estruturas sólidas que foram usadas como lápides gigantescas para cobrir as tumbas de reis ou serviam de templos para cultos aos deuses. Mas a Grande Pirâmide do Egito é diferente de todas as outras pirâmides da Terra. Os historiadores afirmam que ela foi construída por volta do século XXII antes da Era Cristã e permaneceu como o prédio mais alto do planeta até o século XIV. Ela é feita de pedras e não de tijolos como as demais, sendo também a única não sólida. Há uma série de passagens e várias câmeras dentro dela. Provavelmente, sua construção antecedeu todas as outras pirâmides. Apesar dos historiadores afirmarem que a Grande Pirâmide é um túmulo luxuoso, ainda não foi encontrada nenhuma múmia ou restos mortais dentro dela. Tampouco, há inscrições funerárias no local onde deveria estar o sarcófago. A Pirâmide de Kéfer também é a única no mundo que é formada por oito lados ao invés de quatro, como as demais. Esse fenômeno só pode ser visto do alto e só se torna visível apenas duas vezes por ano nos fins dos equinócios da primavera e do outono. Como homens antigos conseguiram construir uma estrutura tão complexa que só se torna perceptível a partir de uma certa altura e apenas duas vezes no ano? Estudos revelam que a Grande Pirâmide foi construída exatamente no centro de massa da Terra. Seus lados estão alinhados com os pontos cardeais e à sua frente alinha-se perfeitamente com o norte magnético do planeta. A Grande Pirâmide contém uma série de galerias e câmeras. Dentro dela, os construtores acrescentaram quatro poços que se alinham aos eixos sul e norte, sendo que dois destes poços estão alinhados milimetricamente com as constelações de Sirius e Órion. Atualmente, os cientistas afirmam que os quatro poços foram perfurados nos blocos de pedras antes desses serem encaixados em seus respectivos lugares. E apesar do perfeito alinhamento com os eixos norte e sul e com as constelações mais importantes para os povos antigos, os pesquisadores acreditam que os poços tinham como única finalidade servirem de ventilação durante a construção da própria pirâmide. Mas será que não há uma explicação mais razoável para esse alinhamento com as estrelas? As pirâmides de Gizé foram construídas de forma a representarem o cinturão de Órion. Algo semelhante pode ser visto no complexo de pirâmide de Teutuacan, na América Central, supostamente construídas pelos povos maia. Egiptólogos britânicos descobriram que a cada 26 mil anos, o topo da Grande Pirâmide se alinha com o centro da Via Láctea e que esse alinhamento ocorreu no equinócio vernal em 2141 a.C. Quando analisamos os fatos acerca das pirâmides do Egito, percebemos que seus construtores conheciam todas as dimensões da Terra e tinham um domínio de engenharia, astronomia e matemática que seria impressionante até mesmo nos dias atuais. A impressão que se tem é que se os construtores não tinham poderes sobrenaturais, com certeza foram auxiliados por alguém que tem. Será mesmo que foram os egípcios quem construíram as pirâmides? Hoje, cientistas já admitem que as pirâmides poderiam provocar uma conexão entre habitantes da Terra e possíveis seres extraterrestres. Em 1977 e em 1987, o engenheiro eletrônico Joy Par passou duas noites no topo da Grande Pirâmide realizando experimentos científicos. Após suas experiências, Par concluiu que um modelo de pirâmide, quando colocado em rotação sobre seu próprio eixo e aplicado uma corrente magnética alternada, poderia gerar um campo magnético ao redor, em forma de bolha, capaz de bloquear todos os tipos de radiação eletromagnética conhecida e até mesmo os raios gama. Até hoje, ainda não foi descoberto uma forma de energia capaz de bloquear o raio gama que não seja uma chapa de chumbo com mais de 30 centímetros de espessura. Joy Par também descobriu que ao gerar um campo magnético, o modelo de pirâmide suprime a gravidade e passa a se mover alinhado na direção da constelação de Órion. As descobertas de Par lançam dúvidas sobre a teoria de que as pirâmides tenham sido construídas pelos egípcios com a finalidade de sepultar os seus reis. Mas se as pirâmides são apenas tumbas luxuosas, então quem inspirou seus construtores? De onde eles tiraram tal modelo? Há tempos, as escrituras sagradas nos dão preciosas dicas do que as pirâmides representaram no passado. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e uma coluna se erigirá ao Senhor junto à sua fronteira e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Isaías, capítulo 19, versos 19 e 20 Os escritos apócrifos revelam que por ocasião do arrebatamento de Enoque, esse teve que viajar por sete dias em um grande cavalo que se deslocava no ar antes de chegar ao local de onde foi elevado aos céus em carruagens de fogo. Livro de Azar, capítulo 3 O mesmo livro de Azar afirma que antes de receber o chamado para subir aos céus, Enoque reinou sobre a terra e transmitiu aos povos da terra conhecimentos de astronomia, da vida cível e também de arquitetura. Enoque levou sete dias para se dirigir à base de onde ele deu início à sua viagem pelo universo. E de acordo com os relatos bíblicos e os escritos antigos, somados às descobertas da arqueologia, podemos chegar a três hipóteses diferentes a respeito das pirâmides de Gizé. A primeira hipótese é que as pirâmides de Gizé sejam uma obra do próprio Enoque e constituíam uma base utilizada para viagens interestelares. A segunda hipótese é que elas tenham sido construídas pelos guardiões rebeldes numa tentativa de retornarem aos céus antes de serem aprisionados pelos Néflins, como está descrito no livro de Enoque. E a terceira hipótese é que as pirâmides sejam apenas cópias dos objetos que foram utilizados para transportar seres celestiais a este planeta e que levou Enoque ao céu. Sendo assim, a pirâmide de Kelps seria o projeto mais elaborado de todos. Isso justificaria o fato de pessoas acreditarem que, sendo sepultadas dentro de uma pirâmide, seriam levadas à eternidade. Também esclareceria o fato de serem encontrados num mundo todo, pirâmides contendo em seus topos alguma espécie de templo de onde se acreditava ser mais fácil manter contato com os deuses ou seres de outros mundos. Ainda não temos o conhecimento necessário para desvendar todos os mistérios por trás das pirâmides. Mas uma coisa podemos afirmar. Se os reis egípcios fizeram questão de serem sepultados em pirâmides, sonhando com a partida para a vida eterna. Se esse modelo arquitetônico se espalhou por toda a terra, sendo utilizados para invocar os deuses. E se pessoas dispuseram de grandes recursos, tempo e mão de obra para construir essas estruturas complexas. É porque eles testemunharam algo grandioso acontecer. E você, o que achou? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para os amigos. E não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva e ative o sino de notificações para receber todas as postagens. Você também pode apoiar o canal através do link que está aqui na descrição. Eu vejo você no próximo vídeo, porque ainda há muitos mistérios a serem revelados. Um abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho